Na noite desta quinta-feira, 8 de março, aconteceu a Assembleia de Núcleo da Cooperativa Sicredi Centro-Sul, que contou com a participação de mais de 500 pessoas, entre convidados associados da agência Rui Barbosa. Nós estamos nesse processo assemblear, já tem alguns dias. Estivemos realizando aqui no Paraná, em alguns municípios, Santa Catarina, o que faz parte da nossa regional, no Rio de Janeiro também, estivemos na semana passada, nas oito agências que a Centro-Sul tem lá, e agora estamos aqui na nossa região, aqui no Paraná, encerando esse momento do processo assemblear, que é a prestação de contas referente ao exercício de 2023, e também para falarmos do planejamento do ano 2024. Então, tivemos um ano muito bom no ano passado, e este ano, obviamente, nós temos aí os 40 anos da nossa regional, os 40 anos da nossa cooperativa, então tem muitas novidades que vão acontecer durante o ano, que são comemorativas aí aos festejos dos 40 anos da cooperativa. As assembleias são um diferencial dentro do cooperativismo. Nesse momento, além de apresentar os resultados do exercício de 2023, os associados podem exercer de forma democrática seu papel, como donos do próprio negócio, e decidir sobre o rumo da cooperativa. Eu acredito que a importância é que possa estar vivenciando a prestação de contas de 2023, e acompanhando um planejamento para 2024, né? Na noite de hoje, vai ter o lançamento oficial da nossa campanha de 40 anos da cooperativa Secred Centro-Sul, onde o Seu Santo, nosso presidente, vai estar divulgando exatamente como que vai ser a campanha, com sorteios, com a tradicional raspinha, né? Então, acho que vai ser uma noite muito proveitosa para quem comparecer aí. Hoje, nós atendemos em torno de 3 mil associados, mas temos também em torno de umas 4 mil poupadores, mais ou menos, né? 7 mil pessoas, pelo menos, somente da Secred Rui Barbosa. Mas a Secred em Prudentópolis vem se expandindo, né? Nós temos a Avenida São João, que também tem um público grande, e logo, logo teremos a inauguração da terceira agência também, para dar mais conforto para os nossos associados. No planejamento de 2024, destacam-se a abertura de mais 4 agências no Paraná, a terceira em Prudentópolis, outra em Irati, e novas agências em General Carneiro e Paula Freitas, além de duas agências no Rio de Janeiro. A Assembleia, para nós, é o maior momento de instância de decisão dentro da cooperativa. É o momento que nós apresentamos um resumo do que foi o ano de 2023, e o mais importante, principalmente, é o planejamento referente a 2024. É o momento em que o nosso associado acompanha os avanços, o desenvolvimento, e principalmente o quanto a nossa cooperativa vem crescendo. O nosso presidente está sempre presente, nós estamos, inclusive, com duas equipes fazendo as assembleias. Nesse mesmo dia, nesse horário, tem uma outra equipe com o vice-presidente, que está na cidade de Teixeira Soares. E é tão importante para nós, também, porque o nosso presidente, o senhor Santo Capelari, além de ele ser presidente da Sicredi Centro Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, ele também é coordenador fiscal do centro administrativo do CAS, que fica lá em Porto Alegre. Então, para nós, é um orgulho muito grande o quanto que o nome do nosso presidente representa no sistema Sicredi. Dentre os principais temas apresentados aos associados, destaca-se a promoção de aniversário premiado, em comemoração aos 40 anos da cooperativa, onde serão sorteados dois carros, uma caminhonete e 30 motos, além de 20 mil em prêmios instantâneos. O coordenador de núcleo, ele serve para decidir. Ele é um pouquinho mais que um simples associado, né? Ele tem feito uma pré-assembleia, antes da assembleia, onde são decididos alguns detalhes, como distribuição de sobras, e então a gente se reúne, a gente se reuniu esse ano e foi decidido, assim como seria feito a divisão, tudo como que seria feito o segmento para o ano. E daí, hoje vai ser trazido para a votação, ver se todo o pessoal concorda com o que foi decidido na pré-assembleia, para que seja dado sequência no programa do Sicredi. Ela é uma, tipo, é transparência para todos os associados, né? Então a gente sempre está acompanhando, e eu acho que é uma maneira da gente estar acompanhando os números, acompanhando como que está sendo o desenvolvimento da cooperativa em si e dos movimentos que ela tem. Eu já faz uns 14 anos já, eu sou associada à pessoa física e o meu esposo é pessoa jurídica. Isso e também os filhos também são associados. Música 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 Música